Aí, se liga no que pode ter no meio da trilha e você simplesmente não enxergar. Olhando assim, parece que não tem nada, né? Mas se eu der um zoom, se liga no que tem aqui no cantinho. Essa cobrinha tava muito bem camuflada e eu quase não vi. Na verdade, quem conseguiu achar ela foi a minha noiva. E bom, é exatamente por essa capacidade de camuflagem incrível das serpentes que a gente quase nunca consegue vê-las nas trilhas. Então fique sabendo que se você tá acostumado a fazer trilha, provavelmente você já passou por muita cobra e não percebeu que o bichinho tava lá. E bom, essa coisinha minúscula que você tá vendo aí no vídeo é um nenenzinho de eritrolâmplos milhares. É um filhotinho mesmo, olha, do tamanho do meu indicador. E essa espécie é popularmente conhecida como cobra d'água. E o mais engraçado é que elas nascem assim, completamente pretinhas, mas quando são adultas elas são amarelas, douradas ou quase verdes. Inclusive, muita gente duvida que é a mesma espécie por conta dessa discrepância de cores do filhotinho pra adulta. E esses bichos são completamente inofensivos, não são peçonhentos, não são perigosos pra nós. Elas são extremamente comuns, principalmente no sudeste, sempre próximos a cursos d'água como rios, lagos e cachoeiras. E como você viu ali, esse bicho tava no meio da trilha, então eu resolvi tirar ela dali pra que ninguém passasse depois de mim e pisasse em cima dela. E olha que bebezinho mais fofo, mano, essa cobra é linda demais. E depois que eu terminei de admirar o bebezinho, eu coloquei ela pra fora da trilha pra ela seguir o caminho dela longe do caminho das pessoas. E ela foi bem rapidinho, olha como some. E mano, esse tipo de encontro no meio da natureza é especial demais, eu amo esses animais.